Alô Dimas Eu vou tomar lá no barzinho Envoltando a minha mesa Tão lotado de mulher ... É lá no barudim Mas o forró tá animado Todo mundo está dançando, agora é de rosto colado É lá no mar de rio, mas que o forró tá animado A galera está dançando, agora é de rosto colado É de rosto colado, e a galera quer dançar É de rosto colado, e a galera quer dançar É de rosto colado, e a galera quer dançar Com a mulher que tá pisada, até eu te aclarear Alô mulher, chega pra cá, vem dançar forró aí com a mulher que tá pisada aí, viu? O som aqui tá no doze, viu? Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar lá no barzinho Vem aqui menina linda, não deixa eu beber sozinho Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar lá no barzinho Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Em volta da minha mesa tá lotado de mulher É lá no balu de masco, forró tá animado Todo mundo está da zona, agora é de rosto colado É lá no balu de masco, forró tá animado A galera está da zona, agora é de rosto colado É de rosto colado, e a galera quer dançar É de rosto colado, e a galera quer dançar É de rosto colado, e a galera quer dançar Com o moleque da pisada, eu te atraiar Alô mulherada, chega pra cá, vem dançar forró aí com o moleque da pisada aí, viu? Borró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Essa é apaixonando demais Sentado nós dois, de frente pro mar Vendo o cor do sol, vendo as ondas passar E mandadas caminhando Na areia da praia Com o nosso posto abraçado E a boca vai beijar Deitada no meu colo Com a energia vai parecer Sentindo feliz Com os carinhos meus A vida é preciosa Não tem preço a pagar É um presente de Deus E quando eu falo a ela Então vivo a vida Vida que segue Ela passa tão rápido E ninguém não percebe E cada dia que passa E cada dia que passa É um passo a mais E para a felicidade É um passo a mais E para a felicidade Os nós é capaz Alô, moçada, chega pra cá, viu? Essa é apaixonada demais Alô, o freio de nós Toma o jude misturado Agradeço pela força E sentado nós dois De frente pro mar Vendo o pôr do sol E vendo as ondas passar E mandadas caminhando Na areia da praia Com o nosso posto abraçado E a boca vai beijar Deitada no meu colo Tão longe ela apareceu Sentindo feliz Com os carinhos meus A vida é preciosa Não tem preço a pagar É um presente de Deus E quando eu falo a ela Então vivo a vida Vida que segue Ela passa tão rápido E ninguém não percebe E cada dia que passa É um passo a mais E para a felicidade E para a felicidade E para a felicidade E o nosso é capaz E convivo a vida Vida que segue Ela passa tão rápido E ninguém não percebe E cada dia que passa É um passo a mais E para a felicidade Todos nós é capaz E quando eu falo a ela E ai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou cair na farra só pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou fazer de tudo pra não lembrar de você Ela foi embora e não mais voltou O que que eu vou fazer? Vou procurar um novo amor Ela foi embora e não vai voltar Vou procurar outra mulher para assumir o seu lugar A vida é tão bela, não quero mais sofrer No mundo não existe menina, só você Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou cair na farra só pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou fazer de tudo pra não lembrar de você Ela foi embora e não mais voltou O que que eu vou fazer? Vou procurar um novo amor Ela foi embora e não vai voltar Vou procurar outra mulher para assumir o seu lugar A vida é tão bela, não quero mais sofrer No mundo não existe menina, só você Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou cair na farra só pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou fazer de tudo pra não lembrar de você Não vou mais sofrer Puxa uma moda que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha amiga Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô, dono do bar, traz cachaça pra mim Já faz mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende E eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca As vezes você facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar, traz cachaça pra mim Alô, dono do bar, traz cachaça pra mim Alô, dono do bar, traz cachaça pra mim Já faz mais uma semana que eu tô te ligando Trat aniversário E você não atende E eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca As vezes você facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, rainha, essa é pra você, garota, não chora não, viu? Se não é 8, 80, se não aguenta, vem e tenta, viu? Segura o Brasil! Oh, moleque da pisada, ouça o ink que toca nos paredões Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores Mas eu não tenho nada a ver entre vocês com seus amores Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores Mas eu não tenho nada a ver entre vocês com seus amores Seus amores, seus amores Alô, Valdeci, chega aí, garoto Curtiu o moleque da pisada no volume? Sei que tudo acabou Entre vocês, eu não tenho nada a ver Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores Mas eu não tenho nada a ver entre vocês com seus amores Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores Mas eu não tenho nada a ver entre vocês com seus amores Seus amores Seus amores Oh, 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 oh Entre vocês eu não tenho nada a ver Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia Sei que tudo acabou Entre vocês eu não tenho nada a ver Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores Mas eu não tenho nada a ver entre vocês com seus amores Seus amores, seus amores Alô mulherada, vem tomar comigo que hoje eu tô na balada aqui viu Curtindo e bebendo todos aqui viu Venda só ferró, ó moleque da pisada O som é no dojo, aqui não para não Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões É final de semana, vou pra perpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está dançando no som de nossos teclados É final de semana, vou pra perpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está dançando no som de nossos teclados Simbora, alô Denis, vou dar pra você aí garoto De coração viu É final de semana, vou pra perpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está dançando no som de nossos teclados É final de semana, vou pra perpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está dançando no som de nossos teclados Tá muito bom, tá bom demais Tá muito bom, tá bom demais O forró tá acabando, a mulherada querendo mais É final de semana, vou pra perpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está dançando no som de nossos teclados É final de semana, vou pra perpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está dançando no som de nossos teclados E aí Música Simbora, não rolou meu? Torró, moleque da pisada, ou swing que toca nos paredões Música Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga que é todas minhas, diga que não vive sem o meu amor Diga que sente saudade, diga que não vive sem o meu amor Diga que essas palavras tão lindas, que entra no fundo do meu coração Diga que não vive sem mim, pra acabar de vez com essa soridão Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga que não vive sem o meu amor Diga que sente saudade, diga que não vive sem o meu amor Diga que essas palavras tão lindas, que entra no fundo do meu coração Diga que não vive sem mim, pra acabar de vez com essa soridão Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que adora, tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora, tem pena de mim Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô Brasil, é moleque da pisada aí no volume Meu amor, nosso amor, vem aqui meu amorzinho Tô criado de paixão, procurando onde ela está Meu amor, nosso amor, vem aqui meu amorzinho Tô criado de paixão, procurando onde ela está Seu olhar machucou meu coração Tô criado de paixão, procurando um novo amor Seu olhar machucou meu coração Tô criado de paixão, procurando um novo amor Meu amor, nosso amor, vem aqui meu amorzinho Tô criado de paixão, procurando onde ela está Meu amor, nosso amor, vem aqui meu amorzinho Tô criado de paixão, procurando onde ela está Tô criado de paixão, procurando onde ela está Tô criado de paixão, procurando onde ela está Alô, olha aí, deixa essa caminhada Chega aí meu filho Hoje eu vou fazer uma farra boa, meu irmão Convidar muitas meninas, menino sangue bom Já contatei o DJ e mandei caprichar no som Hoje lá em casa vai rolar foda o bom É hoje que não bota pra moer Se liga aí, vem, vamos beber Não quero nem saber de confusão É só uma bebedeira de hospitação Tá chegando aí, caminhonete de binada É quatro por quatro, trazendo a mulher A de porra e gaçã, e vai aumentando o som Traz aí pra nós uma cerveja gelada A de porra e gaçã, e vai aumentando o som Traz aí pra nós uma cerveja gelada A de porra e gaçã, e vai aumentando o som Hoje lá em casa vai rolar foda o bom Hoje eu vou fazer uma farra boa, meu irmão Convidar muitas meninas, menino sangue bom Já contatei o DJ e mandei caprichar no som Hoje lá em casa vai rolar foda o bom É hoje que não bota pra moer Se liga aí, vem, vamos beber Não quero nem saber de confusão É só uma bebedeira de hospitação Tá chegando aí, caminhonete de binada É quatro por quatro, trazendo a mulher A de porra e gaçã, e vai aumentando o som Traz aí pra nós uma cerveja gelada A de porra e gaçã, e vai aumentando o som Traz aí pra nós uma cerveja gelada A de porra e gaçã, e vai aumentando o som Hoje lá em casa vai rolar foda o bom Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Chega mais, viu, moçada É dançando a pisada aí do moleque, viu Esse aí pra galera mais apaixonada Chega aí, Joaquim Oxê, moçada Como foi me demitir Pra outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo Pra te reconquistar de novo Eu que tanto te amei A você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, aonde foi que eu errei Que foi corte que eu nem sei Como eu vou viver assim Deus, eu vou sair da vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Alô, Cláudia, alô, Edjota Chega mais aí, garoto É dança o sapo que o moleque tá pisada, viu É pra sua camisa, moçada Como foi me demitir Pra outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo Pra te reconquistar de novo Eu que tanto te amei A você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, aonde foi que eu errei Se for corte que eu nem sei Como eu vou viver assim Deus, eu vou sair da vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Alô, galera, bom dia, homens, Edjão Olha o moleque tá pisada, xabalando o volume pra galera, viu Muleque tá pisada O swing que toca nos paredões Eu tô que tô com uma cegueira nela Eu tô que tô com uma cegueira nela Eu tô que tô com uma cegueira nela Hoje eu tô que tô, hoje tô querendo ela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, que tô, hoje estou querendo ela Alô, Altaima, é uma besta pra você, garoto Alô, sozinho Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de soltar, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô, solteiro, hoje eu quero amar Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de soltar, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô, solteiro, hoje eu quero amar Eu tô, que tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, que tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, que tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, que tô, hoje estou querendo ela Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de soltar, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô, solteiro, hoje eu quero amar Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de soltar, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô, solteiro, hoje eu quero amar Eu tô, que tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, que tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, que tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, que tô, hoje estou querendo ela Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô galera, vão de homens e região Vem aí, curtir o moleque da pirada no volume 1 Alô galera, chega pra cá Escuta o batidão do nosso som que vai tocar Alô galera, vem pra curtição Com o moleque tá pisado, forró tá muito bom Alô galera, chega pra cá Escuta o batidão do nosso som que vai tocar Alô galera, vem pra curtição Com o moleque tá pisado, forró tá muito bom Eu toco meu swing, eu toco meu forró Pra galera animada que gosta da zoeira Eu toco meu swing, eu toco meu forró Com o moleque tá pisado, é festa a noite inteira Eu toco meu swing, eu toco meu forró Pra galera animada que gosta da zoeira Eu toco meu swing, eu toco meu forró Com o moleque tá pisado, é festa a noite inteira Alô galera, chega pra cá Alô galera, chega pra cá Escuta o batidão do nosso som que vai tocar Alô galera, vem pra curtição Com o moleque tá pisado, forró tá muito bom Alô galera, chega pra cá Escuta o batidão do nosso som que vai tocar Alô galera, vem pra curtição Com o moleque tá pisado, forró tá muito bom Eu toco meu swing, eu toco meu forró Eu toco meu swing, eu toco meu forró Com o moleque tá pisado, é festa a noite inteira Eu toco meu swing, eu toco meu forró Pra galera animada que gosta da zoeira Eu toco meu swing, eu toco meu forró Com o moleque tá pisado, é festa a noite inteira Música